Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal TNP, fãs de notícias, fãs de filmes e séries. O filme que passa nesta quinta-feira é o filme brasileiro Duas de Mim. Duas de Mim é um filme brasileiro de 2017. É do gênero comédia e fantasia. O filme é dirigido por Sininha de Paula, estrelado por Thalita Cacarauta. Thalita Cacarauta, a atriz que fez a série Chapa Quente. É muito boa essa série Chapa Quente, a série brasileira é muito boa. De Ingrid de Mimigarões. No filme Duas de Mim tem um cantor latino. E aí eu falei sobre o filme que passa na quinta-feira, na sessão da tarde. É um filme Duas de Mim. Se você gostou, curte. É um filme brasileiro de 2017. É fantasia e comédia. Na próxima, TNP, fãs de filmes e séries. Tchau. Esse... Tá muito calor. Esse verão tá muito... Caloreto. Eu e minha namorada... Vamos pra sorveteria. Você topa aí também? Sorvete? Gente, você leva muito dinheiro. Porque o sorvete é caro, viu? Vai lá não, leva pouco dinheiro não, viu? Vai ficar só com um colherzinho. Se você levar pouco dinheiro. Tá muito calor. Não, 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 não. Tá muito calor. Dinheiro... Ó, um pão. Sorveteinho. Um calor marcado, né? Sorveteinho. Caiu muito bem. Sim, lembra? Tomar um sorvete. É. Talvez... Talvez... Se... meu namorado... Apresenta uma amiga... Dar pra você. Talvez ela liga pra alguma colega dela. Ela sai juntos. Tchau.